e fala turminha beleza eu tô com essa placa mãe que é o máximo dos quatro eu não entendo muito de placa mãe não tem meu negócio é eletrônico por isso que eu tô mostrando essa caixa contar a história desse pcz em vocês o cliente tinha ele até muito tempo eu já desmontei aqui porque eu achei que eu pensei que eu não ia achar o bo aqui o seguinte cliente comprou um gabinete novo tá ali né disse que o gabinete é novo para esse pc que ele tinha aqui para essa placa mãe ele disse que tava muito empoeirado esse pc aqui é o cooler dele cooler air sei lá como chama tava tudo montadinha trouxe para mim montado eu tô aqui desmontando caçando problema e eu achei que eu não ia conseguir arrumar essa aqui não eu acho que não vou achar esse defeito não vou nem filmar aí eu perguntei o cliente mas que que você fez não eu desmontei tudo isso aqui eu tava tirando isso aqui eu tirei essa capa aqui para ver se achava alguma componente arrancada aí ele falou que desmontou a placa toda limpou com pincel que tava cheio de terra realmente tava ele me mostrou as fotos que tava cheio de terra tudo cheio de terra aqui por isso que eu falo para os clientes não pode mentir para o técnico vou até mandar esse vídeo para ele eu não lembro mas ele disse que não tirou o processador do lugar eu fiquei perguntando mas o que que você fez aí eu passei só um pincel só eu só limpei e parou de dar vídeo o computador agora liga e não dá vídeo é isso que ele falou passei um pincel tirei a terra e depois eu montei tudo a pasta térmica aqui tá até seca eu pensei que ele tinha pelo menos trocado a pasta mas também parece que não basta ser que eu não entendi muito sofre mas você tirou o processador do lugar não não tirei porque quando tira eu sei que o que o pessoal aí a massa a massa os pinos aqui de baixo então eu tô aqui desmontando procurando algum componente ele deve ter escorregado a chave arrancada algum componente já que ele não mexeu no processador né mas ele não pode confiar em cliente mesmo então eu tô aqui né pá vou tirar esse processador para mim ver que eu não vou confiar em cliente não agora que eu tirei ele aqui ó com cuidado olha só tanto de padzinho amassado ali ó e aí ó ó quer dizer tem os padzinho amassado ali ó isso porque é porque foi fazer limpeza aqui e amassou os pede mas parou de dar vídeo ele disse que não sabe o que que foi aí ele fez update de bios ainda e foi depois pendrive de bios aqui atualizou bios e fez de tudo e a placa não volta da vídeo de jeito nenhum por isso que veio parar na minha mão eu nem fiquei nem testei ela ali porque pela história dele eu pensei que tinha arrancado algum componente mas negócio que o computador liga e não dá vídeo eu vou lá no microscópio com agulha zinha tentar alinhar esses pino aqui agora ver se eu vou conseguir se der vídeo mas o cliente aí que tá tentando me enganar na eu não tirei processador não a que é isso ali os maçados vamos ver vamos ver se eu recupero mais essa aqui hoje mostrar pra vocês que a visão que eu tenho aqui ó dos pinos a gente pensa que não é nada mas olha aí vendo esses dois aqui ó isso aqui tá encostando um no outro esse espino ali ó tá aqui tem que ser bem cuidadoso com a agulha eu tenho que voltar e alinhar ele ali eu não vou mexer aqui ó olhando na câmera só que vocês estão lá tem que pegar espinho e pôr ele alinhado para cá então eu tenho que fazer isso com todos os pintadores se eu vacilar o cabem tortando outros pinos vão devagarzinho eu vou alinhar os pinos aqui vamos ver se vai voltar a dar vídeo só essa placa olha só aquele pino ali ó ele chegou e vi atravessar em cima do amigo dele do lado aí espina então que ele tá atravessado tudo tá bem desalinhado então é bom processador fecha curta ali ó então esse que eu acho que eu consigo levar ele com agulhinha vamos tentar vamos tentar se eu fizer uma cagada aqui fica pior ó ó é o março tá com tempo mesmo não senhora tá embaçado é mais ou menos isso aí ó mais ou menos isso aqui que eu serviço já camuflou no meio dos outros aí tem que fazer isso com todos os pinos amassados pra ficar bom já desamassei todos os pinos e já pus o processador aqui pra não ficar vacilando o Itel Core i7 4.2 GHz já pus logo o processador pra não vacilar agora eu vou pôr uma pasta térmica nova montar ele pro memória pro teste essa pilha tava mal colocada tô com medo é porque ele tentou gravar, fazer o update de Bios aqui ó mesmo com a placa sem dar vídeo isso que eu tô com medo né, que aí se ficar a mesma coisa vai ter que gravar Bios também por causa disso beleza, então vamos montar isso pasta térmica eu vou de GD900 mesmo aqui quem tiver uma dica melhor, só que essa pastinha aqui eu gosto dela, ela é boa essa bichinha aqui agora tem que eu tô em dúvida é, tava colocada assim esse negócio aqui do dedo tava pra cá não sei se é virado mas eu vou colocar assim mesmo do jeito que tava esse aqui é complicado de empapar foi pra tirar ave maria depois de duas horas tentando encaixa esse lado primeiro depois encaixa isso eu não sei se é assim não mas tava assim vai embora do jeito que veio pronto já pus isso aqui aqui eu tenho dois torne e aqui tá falando CPU aqui LED em cima do outro negócio ali nesse outro conector tá falando que é LED também não sei primeira vez tá lá RGB primeira vez que eu mexo em placa desse estilo aqui então isso aqui deve ser em outro lugar que liga vamos montar o resto aí sim turma não deu tempo de eu filmar aqui porque eu já montei às 5 horas da tarde e quando eu liguei aquele painelzinho lá ficou dando um tarot de código é a não sei o que não sei o que dando um tarot de código aí ela desligou umas 3 vezes reiniciou mas dá certo porque pela história do cliente é isso aí que que aconteceu amassou algum pino aí ele disse que tava dando um erro ah não sei o que lá eu não leio mais tava dando um erro lá eu podia ter mas mas deu certo aí ela reiniciou 3 vezes né que eu peguei o celular pra filmar ela já deu o vídeo lá então quer dizer vai trocar de gabinete sei lá fazer limpeza cuidado não não tira o processador do lugar essa é a dica de hoje não tira o processador do lugar eu resetei ela aqui pra me ver eu achei bonita a logo da placa aí top um dia quando eu crescer eu vou ter um computadorzinho desse quer dizer quem for mexer só tira esse negócio aqui ó troca a pasta térmica lá esse cooler troca a pastinha térmica uma pasta térmica boa e cobalta o cooler pro lugar todo computador que chega aqui de adolescente de gente que vai tentar limpar debaixo do processador e amassa aquele espinho lá não é brincadeira agora eu acho que esse negócio do RGB é ligado é ligado num controlador aqui né turma isso aqui não é tipo assim tem 5, 7 anos que eu trabalho aqui é a primeira placa chique dessa que eu mexo beleza turma agora o resto é com o cliente ele trouxe aqui o M2 dele o HDD vou pôr o HD no lugar aqui e tudo mas a minha consciência já tá tranquila porque o vídeo deu lá né foi pra uma assistência o cara disse que lavou a placa com alquizopropilo que não funcionou aí como sempre né todo mundo tentou não leva lá no março que tá acho que ele resolve e resolveu mesmo então mais uma com sucesso beleza a dica é não mexe o processador que pode amassar os pinos beleza se mexeu no processador já pode dar uma ela nesse espinho aí tem que ter microscópio e uma aguinha pra poder conseguir voltar os pinos pro lugar olha aqui é só o procedimento padrão mesmo pôr o HD instalar o Windows porque ele quer que instale outro Windows 10 aqui e isso aí já é um procedimento mais fácil né então se esse vídeo ajudou já deixa o joinha ó se inscreve aí pra mais dica e até o próximo pepino fui